Olá, bom dia para você que acompanha a programação do TV Câmara, está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E hoje é segunda-feira, 16 de maio, nós começamos essa edição conferindo os principais assuntos da região e do país que estão em destaque nas capas dos jornais de hoje, a começar pela Folha de São Paulo. Distância entre cotistas e demais cai ao fim do curso. Pesquisa inédita com estudantes da USP revela a diferença de nota de 0,7 ponto. O Estado de São Paulo traz o seguinte assunto em sua manchete. Após câmeras nas fardas, PM acentua uso de arma de choque. O objetivo é reduzir letalidade policial em São Paulo. Mais estados usam taser. Da Baixada Santista, nós trazemos o destaque do jornal A Tribuna que diz O governo pede estudo para expandir VLT. O Estado autoriza MTU a contratar projetos que podem ampliar o percurso até Praia Grande. E por fim, a manchete do Diário do Litoral. A LESP tem plenário atento à inclusão. Parlamentares têm pleiteado projetos de lei focados em cotas e outras pautas para beneficiar minorias no Estado de São Paulo. E essas foram as manchetes dos principais jornais aqui da nossa região e do Estado de São Paulo que a gente confere juntos diariamente aqui no Primeiras Notícias. E a Comissão Especial de Inquérito que investiga paralisação de obras públicas na cidade esteve em reunião com o secretário municipal de manutenção. O Edilson Nunes acompanhou tudo e nos traz os detalhes. Averiguar eventuais responsabilidades administrativas pelas paralisações das obras públicas do município. Esse é o objetivo da Comissão Especial de Inquérito que se reuniu neste dia 12 de maio na Câmara Municipal de Cubatão para acolher do secretário de Manutenção Urbana e Serviços Públicos da cidade, Juvan Guimarães, informações sobre contratos para a manutenção das unidades de ensino, mas nem tudo foi esclarecido, como afirma o relator da SEI. Existem algumas pendências, né? Então, quanto a isso, a gente ficou de chamar aqui as pessoas responsáveis pelos contratos, né? Para estar averiguando junto a comissão. Colaboradores estariam atuando sem registro empregatício, segundo denúncias que serão apuradas junto aos responsáveis pelos contratos em reunião convocada para a próxima semana. Nessa parte, a gente também convocou esses responsáveis, até porque houve denúncias, né? Então, de alguns colaboradores, a gente está buscando essa resposta também, junto a esses responsáveis, porque, querendo ou não, isso daí pode até estar infringindo a CLT, né? Ficou para a semana que vem, quarta-feira, a gente está chamando aqui os responsáveis, a gente está dialogando, conversando, tirando essas pendências, né? Essas dúvidas dos vereadores junto com a comissão. Além do vereador Guilherme do Salão, na relatoria, estiveram presentes os vereadores Fábio Alves Moreira, o roxinho, que preside a comissão, Sérgio Calçados e Alessandro Oliveira, além da assessoria de outros parlamentares. A Prefeitura de Cubatão está exigindo comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso de funcionários e visitantes aos próprios públicos. O Tiago Reis nos traz mais informações. Por meio de um decreto, a cidade de Cubatão começou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso às repartições e prédios públicos. O decreto 11.654 foi publicado no dia 6 de maio, do Diário Oficial do Município. De acordo com o decreto, a medida é válida para servidores, estagiários, agentes públicos, prestadores de serviços e visitantes, que devem apresentar o comprovante e documento oficial de identidade com foto. Serão aceitos o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, emitido pelo Ministério da Saúde e disponível na plataforma ConectSUS, e o cartão de vacinação impresso. Pessoas com contraindicação da vacina deverão apresentar atestado médico que comprove tal situação. Caso o servidor não apresente documentação, o mesmo estará sujeito à falta disciplinar. Já o visitante será proibido de acessar o local. Muito bem. E a passagem de uma frente fria faz com que a semana comece com clima instável e temperaturas mais amenas aqui na região. Veja os detalhes na nossa previsão do tempo. A segunda-feira em Cobatão será marcada por bastante nebulosidade e temperaturas mais amenas. A mínima registra 18 e a máxima será de apenas 23 graus. Pancadas de chuva de intensidade moderada podem ocorrer a qualquer momento. A chuva deve vir acompanhada ainda de rajadas de vento de até 9 km por hora. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 67% e 84% ao longo do dia. E o Serviço de Controle de Zoonoses voltou a realizar a Feirinha de Adoção de Animais em frente ao Parque Inilinas. A próxima edição do evento será realizada no dia 27 desse mês. Confira. Está de volta a Feirinha de Adoção de Animais promovida pelo Serviço de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Cobatão em parceria com a ONG Mais Bichos. Quinzenalmente, cães e gatos estarão expostos à espera de uma nova família. Bem em frente à entrada do Parque Inilinas, na altura do 2275 da Avenida 9 de Abril. A próxima montagem está prevista para o dia 27 de maio. Não serão apenas os animais do Serviço de Zoonoses que estarão na feirinha. Quem tiver o seu pet para doação também poderá participar, como explica o responsável pelo evento. Hoje a Zoonoses tem cerca de quase 80 animais confinados e a gente realizando esse trabalho junto com a Zoonoses, junto com a ONG Mais Bichos também, é fomentar para poder o animal ter um lar e também outras pessoas que têm vários animais podem estar trazendo também, não só os animais da Zoonoses, mas também tem pessoas que têm 20, 30 animais em casa e querem doar, então podem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses que a feirinha vai ser realizada quinzenalmente para poder a gente tornar isso uma cultura na cidade. Para adotar, basta comparecer com RG, CPF e comprovante de residência, originais e cópia. Quem quiser conhecer e adotar animais, não precisa esperar o dia da feirinha, é só se dirigir à sede do serviço. A pessoa que estiver interessada é só comparecer pessoalmente lá e escolher um pet aí para poder fazer parte da família. O endereço do Serviço de Zoonoses de Cubatão é Rua João Paulo II, número 100, no sítio Café Zal. O telefone para contato é o 3375-2259. Noêmia Lourenço, protetora da ONG Mais Bichos, reforça o convite para a participação de todos. Nós estamos pedindo para todos que venham para nossas feiras, vamos ter essas feiras a cada 15 dias, vamos aí divulgar as datas e para que a gente consiga doar mais animais, eles precisam de um lar. Posso estar enganado, mas o gatinho branco está ganhando uma nova família. Já tem animalzinho em casa? Sim, muitos animaizinhos. Só que eu percebi que você estava negociando com a mamãe para levar mais algum para casa. Qual que você vai levar hoje? O gatinho branco, achei ele muito fofinho. E chegado o momento do esporte, aqui no Primeiras Notícias. Atletas cubatenses conquistaram medalhas na Copa São Paulo de Karatê. Eles fazem parte de um projeto social desenvolvido na escola Luiz Peruzzi. Veja na matéria do Washington Luiz. Atletas do projeto social Kenyankan Cubatão participaram da Copa São Paulo de Karatê Circuito Open Nacional. Tiago dos Reis e Arthur Cunha conquistaram a terceira colocação. David Gregório foi campeão em Santos da etapa paulista. Agora Antony do Nascimento e Luiz Alves conquistaram a medalha de ouro e todos classificados para a etapa paulista. Orgulho do sensei Alain Vicente. É rapaz, foi o resultado quase que esperado. E o que me surpreendeu foi o Tiaguinho do Catar, que tinha bastante gente e conseguiu a terceira colocação. Porém, eu costumo dizer que como nós somos um projeto social e nós só temos o material humano e o tatame para treinar, qualquer resultado é de grande valia. E o circuito Open Nacional, que é a Copa São Paulo de Karatê, ela dá ranqueamento para a seleção brasileira no futuro. Por isso que é importante e eu fiquei muito contente com o resultado, com poucos atletas que eu levei. Aliás, o Antony já está com você há um tempinho também, foi o campeão, o trabalho de frutos realizado aqui. Com certeza. O Antony treina comigo desde os seis anos de idade. Um garoto estudioso, mora na comunidade e é estudioso. Hoje estuda na Federal e decidi voltar a competir. Nessa que ele decidiu voltar a competir, eu levei ele em três eventos, dois ouro e um prata. Inclusive agora ele foi ouro também. O meu treinamento até agora foi bem intenso, ainda mais por causa que alguns meses atrás teve a seletiva lá em Fortaleza, que era para o sul-americano. Infelizmente não passei, fiquei em quarto lugar, mas também é uma posição muito boa comparado ao que eu tinha vindo treinando ultimamente e competindo. E a Copa São Paulo, para mim, a parte mais difícil da competição foi que, como o meu sesei tinha que ir trabalhar, ele teve que sair antes de eu competir. Então eu literalmente competi sozinho, eu e mais ninguém. É, a importância é conquistar ouro. Também pela Copa São Paulo de Karatê, disputado no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, outro atleta que se destacou, elevando o nome da cidade de Cubatão, foi Luciano Moreira. Ele conquistou o ouro na categoria Master 75 quilos. Eu fui assim, foi uma vitória pessoal, né? Eu peguei Covid no passado, quase fui embora, né? Foi uma resiliência e eu fico frito pelo resultado, né? Foi bem bacana, peguei um atleta de jadema na final e foi uma luta dura para mim, em todos os sentidos. Agora veio participação de atletas do Brasil todo, não é? Sim, foi uma competição bem bacana, porque a Copa São Paulo agora é uma competição aberta para o Brasil todo, tá? Então houve mais de 800 inscritos, né? Mais de 1.100 confrontos, tá? Pessoal de Minas, outros estados também estiveram presentes também. E foi bem bacana, legal, assim, eu acho que agregou muito, mais uma vez, para a minha carreira como atleta aí. Quer dizer, o nível da competição foi bem alto, o que valoriza mais os atletas da cidade de Cubatão e você, não é? Ah, sim, eu fico feliz por essa sua palavra, por essa sua atenção. Agora, classificado para as finais do Paulista agora, que acontecerá em maio, vai ser bem bacana. E mais uma vez, se eu conseguir essa classificação, mais um ano de seleção paulista. Então, de grande felicidade aconteceu isso comigo nesse momento. Parabéns aos nossos atletas. E pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a vencer. E o Santos, fora de casa, ainda não venceu. Confira os gols dos times paulistas. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 0. Escarpa cobra a falta pelo lado direito e Danilo completa de cabeça, Verdão 1 a 0. E de pênalti, sempre ele, Rafael Veiga, amplia vantagem. E terminou assim. Palmeiras 2, Bragantino 0. No Morumbi, o São Paulo atacou, atacou. Mas nesta jogada aí, a defesa do Tricolor se atrapalha. A lição aproveita e chuta. A bola bate na trave. E na volta, Genilson toca para o gol vazio. Cuiabá, 1 a 0. Pênalti para o São Paulo, que gerou muita reclamação do time do Bato Grosso. Galera e cobra. E empata o jogo, 1 a 1. Outra reclamação dos jogadores Cuiabano. Segundo eles, jogada normal. Mas o árbitro expulsa Jonathan Cafu. Com 1 a mais, o São Paulo foi para cima. E Nicão marca o gol da vitória. Reparem que a bola ainda bate no zagueiro do Cuiabá. Final, São Paulo 2, Cuiabá 1. O Internacional de Porto Alegre com a Lampa Tri, que saiu na frente do Corinthians do Beira Rio. Confusão na pequena área colorada. Gustavo aproveita e deixa tudo igual, 1 a 1. Nessa jogada, Icácio faz bela defesa. Mas no rebote, Wanderson fuzila as redes corintianas. E o Inter passa na frente de novo, 2 a 1. E Jô empata o jogo final. Internacional 2, Corinthians 2. Resultado que ainda mantém o timão na liderança do Campeonato Brasileiro. Na Serrinha, o Santos foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0. E continua sem vencer no Campeonato Brasileiro fora de casa. Aos 3 minutos do primeiro tempo, pênalti para o Goiás em Apodi. Elvis bateu com categoria. E o Goiás venceu o time da Vila Belmiro por 1 a 0. Muito bem, dessa forma nós encerramos o Primeiras Notícias dessa segunda-feira. Voltamos a partir das 18h15 com mais informações no Últimas Notícias. Um bom dia para você e até mais. Totes 8h15 com mais informações no Últimas Notícias,